Música Especificações do produto. O produto se chama aquecedor ventilador. Feito com material ABS plástico. Fonte da alimentação é uma bateria de carro. Possui 3 modos sendo eles desligado, ventilador ou aquecedor. Sua função principal é a de desembaçar a janela, aquecimento local e função de ventilador. Possui potência de 150 watts. Entrada de 12 volts e 12,5 amperes. Dimensão de aproximadamente 9,5 por 7,5 por 13 centímetros. O cabo possui o comprimento de 140 centímetros. Instalação é feita pelo método de fixação que pode ser fixado na almofada antiderrapante ou fixado com fita de dupla face. Características do produto. Aquece e ventila rapidamente o seu veículo. Não há necessidade de esperar o motor aquecer. Este aquecedor ventilador de carro 12 volts aquece rapidamente o ar do seu carro sem precisar esperar o aquecimento do motor. Utiliza a tomada de isqueiro cigarrete do seu carro e permite descongelar barra. Desembaçar as janelas com rapidez e eficiência, para que você possa pegar a estrada e chegar ao seu destino. Se você está atrasado em um incidente de trânsito, você também pode ficar fresco ou aquecido sem ligar o motor. Também pode ser usado como um ventilador apenas para esfriar você nos meses de verão. Basta conectá-lo à tomada 12 volts do seu veículo e ligar o produto. O pacote inclui um aquecedor de ventilador de carro, uma fita adesiva dupla, O pacote inclui um aquecedor de ventilador de carro, uma fita adesiva do seu veículo. O pacote inclui um aquecedor de ventilador de carro, uma fita adesiva do seu veículo.